O Pix está sendo bem comentado agora porque a gente está quase chegando na data que ele vai começar a entrar em vigência, ou seja, que ele vai começar a ser utilizado. E agora o Nubank já começou a avisar os correntistas, os clientes da instituição para fazer o pré-cadastro e isso acabou gerando uma polêmica, a galera perguntando será que vale a pena fazer esse cadastro no Pix? Será que não vale a pena? Eu sou obrigado, vou utilizar isso? Então eu vou te explicar tudo nesse vídeo sobre o Pix e sobre como utilizar o Pix no Nubank, se você deve ativar ou se não você não deve. Mas antes eu quero te fazer um convite, já se inscreva aqui no canal no botão vermelhinho e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, assim você não perde nenhuma novidade. Seguinte, o que é o Pix primeiramente? O Pix é o novo sistema de transferência de dinheiro e de pagamentos, então o TED e o DOC que a gente conhece vão deixar de existir. E por que esse Pix está sendo lançado? Basicamente para suprir algumas necessidades e suprir alguns defeitos que tinham na TED e na DOC. A DOC é um sistema de transferência de dinheiro, onde tem um limite de valor, até um valor, e você transfere um dinheiro para cair no outro dia, no próximo dia útil. E na TED você consegue transferir valores limitados praticamente, de um banco para o outro, em instituições diferentes, e esse valor caindo em até meia hora em dias úteis. Porém, você não consegue fazer uma transferência de dinheiro, por exemplo, num sábado, num domingo, ou em datas em que as instituições estão fechadas, tá? Essas transferências fora do horário de dias úteis, digamos assim, fora do horário comercial, só conseguem ocorrer de banco para banco, ou seja, de Bradesco para Badesco, de Nubank para Nubank. Então o Pix vem basicamente para suprir todos esses defeitos. E além disso, tem um alto custo hoje, você fazer uma DOC ou uma TED, né? Tem banco que cobra aí 25 até 30 reais por uma TED, dependendo do seu plano. E se você não pagar uma TED nesses grandes bancões, você provavelmente paga uma cesta mensal. O que é essa cesta mensal? É uma tarifa que você paga ali para a instituição para ter um certo número de TEDs gratuitas, né? Mas você paga de outra forma. Então, o que é que o Pix vai mudar nisso tudo? Primeira coisa, o Pix, ele consegue ocorrer 24 horas por dia e 7 dias por semana. Então se você estiver ali no final de semana, ali de madrugada, tá na balada e você quer rachar uma conta na balada com um amigo e o seu amigo só tem conta em outro banco e vocês não têm dinheiro à vista, com o Pix você consegue fazer uma transferência para outra instituição bancária de madrugada no final de semana. Uma coisa que a gente não consegue fazer hoje com uma TED, por exemplo. Então isso é muito bom. Esse é o principal ponto. Transferência 24 horas por dia e 7 dias por semana. O segundo ponto é o custo. É praticamente de graça, tá? O Pix vai ser gratuito para a pessoa física, ou seja, para nós, e terá uma pequena taxa para as pessoas jurídicas, para as instituições financeiras. E essa taxa chega a ser ridícula. É de um centavo a cada 10 transferências. Ou seja, praticamente de graça, né? E como que funciona esse Pix? É um aplicativo? Tem que baixar algum programa? Não. É como uma TED, uma DOC. É simplesmente uma aba ali no aplicativo do seu banco. É um meio de pagamento no seu banco, tá? Então essa polêmica aí do Pix no Nubank, se eu devo ativar o Pix no Nubank, não é só no Nubank. O Pix vai ser ativado em todas as instituições financeiras. Todos os bancos, todas as fintechs, todas as cooperativas terão a opção de fazer uma transferência ou fazer um pagamento com o Pix. Você consegue fazer o pagamento, por exemplo, numa padaria, você consegue transferir o dinheiro de pessoa física para pessoa física, de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Então é mais um meio aí de pagamento, tá? E como que funciona esse Pix? Você não vai passar dados aí como, por exemplo, agência, conta bancária, para você transferir dinheiro para outra pessoa. O Pix, ele funciona com chaves, tá? Você pode ter até 5 chaves para pessoa física, para nós, ou até no máximo 20 chaves para pessoa jurídica. O que são essas chaves? São meios de pagamento em cada instituição financeira. Então, por exemplo, pessoa física pode ter até 5, então você pode ter 5 Pix em 5 instituições bancárias, tá? E como que você passa o seu endereço do seu Pix, digamos assim, para outra pessoa te transferir o dinheiro? Tem algumas formas, como por exemplo, seu número de telefone, seu e-mail, seu CPF. Você cadastra um desses dados na sua chave do Pix. Então, quando alguém quiser transferir um dinheiro, por exemplo, Antônio, preciso transferir 100 reais para você, me passa a sua chave do Pix aí. Eu passo a chave que eu cadastrei na minha instituição bancária. Então, se eu cadastrei o CPF, eu passo meu CPF para ela. Eu cadastrei meu e-mail, eu passo meu e-mail para ela. Então, é assim que funciona o Pix, tá? Só que você tem que tomar alguns cuidados. Na pessoa física, você pode ter até 5 chaves, né? Só que uma chave que você usar em uma instituição bancária, você não consegue utilizar na outra. Então, por exemplo, digamos que você vai fazer o seu cadastro do Pix ali no Nubank, tá? Se você cadastrou a chave do seu Pix no Nubank com o seu e-mail, você não consegue fazer uma chave do Pix no Bradesco com o seu e-mail. Lá você vai ter que utilizar o seu CPF, por exemplo. Se você utilizou o seu CPF no Bradesco e o seu e-mail no Nubank, e você tem uma conta no Banco do Brasil, por exemplo, para você cadastrar o seu Pix do Banco do Brasil, você vai ter que dar o seu e-mail, por exemplo, ou o seu número de telefone, ou outros dados, tá? Então, cada banco, cada instituição financeira que você tem, cada Pix que você tem, você tem que cadastrar um dado diferente para essa chave. Então, quando a pessoa te perguntar, Antônio, quero transferir 100 reais para você, me passa a chave do Pix. Você não vai passar a instituição financeira, você não vai dizer qual que é o banco, você não vai dizer qual que é a instituição, qual que é o código, não. Você simplesmente vai dizer a chave. E na hora que ela colocar a chave ali, a chave vai identificar automaticamente qual que é a instituição financeira. Então, se você identificou a chave do Nubank com o seu e-mail, na hora que ela colocar o seu e-mail na chave do Pix dela, vai identificar automaticamente que é o Nubank. Se você colocou o seu número de telefone na sua chave Pix do Bradesco, na hora que ela colocar o número de telefone lá no Pix dela, vai identificar automaticamente o Bradesco. Então, cada chave identifica automaticamente a instituição, facilita muito o processo e na hora que ela transferir o dinheiro para você em até 10 segundos o dinheiro já está na sua conta de forma totalmente gratuita parece até ser muito bom para ser verdade, mas é o que está prometendo e é como o governo está divulgando o serviço é um sistema praticamente divulgado pelo Estado vai prejudicar um pouco o lucro das instituições bancárias? vai sim, mas não totalmente se a gente pega um demonstrativo financeiro, por exemplo, do Itaú, do Banco do Brasil, dos grandes bancos as tarifas são a segunda maior fonte de renda, mas não a principal então os bancos vão ter que se mexer aí para estar mantendo o lucro deles mas isso é algo muito bom os bancos brasileiros são os mais lucrativos do mundo por conta de taxas abusivas é taxa abusiva em cartão de crédito, é taxa abusiva em cheque especial, taxa abusiva em TED se você for receber hoje, por exemplo, um pagamento em dólar tem um parente morando nos Estados Unidos, ele vai te enviar dinheiro tem conta que cobra 200 reais, 100 reais só para receber aquela quantia então se você vai receber, por exemplo, 100 reais de fora você vai pagar 100 reais de taxa e vai ficar zerado, não vai receber nada as fintechs vieram muito acabando com essas taxas aí mas ainda é um progresso, mas não resolveu tudo o Pix vai ajudar bastante a acabar com essas tarifas aí abusivas vai prejudicar o lucro? vai prejudicar, de certa forma, os acionistas, os bancos? eu sou um acionista de um banco? vai sim, mas a gente tem que pensar pelo lado positivo que vai ajudar bastante a população, tá? e agora vamos falar do Nubank vale a pena então eu cadastrar minha chave ali no Pix do Nubank? vale sim, na verdade a gente nem tem que discutir se vale a pena ou não, tá? você tem que fazer, porque é um meio de pagamento novo e seguinte, como que eu faço esse cadastro? essa notificação não apareceu para todo mundo ainda é uma notificação de pré-cadastro o cadastro de fato não começou ainda ele vai começar em outubro, no dia 5 de outubro o cadastro oficial e as instituições vão começar a colocar o Pix em prática lá em novembro, já nesse ano então o que está rolando agora é um pré-cadastro a notificação não chegou para todo mundo ainda por exemplo, no meu celular não chegou mas no celular da minha namorada já chegou, tá? e como que você faz esse cadastro? se você já recebeu a notificação e você pulou, não fez? tem duas formas na hora que você for acessar sua conta de pagamento ali a sua no conta vai ter o quadradinho embaixo escrito Pix se não tiver ali, você pode ir em configurações da conta que vai estar lá embaixo o Pix, tá? então você vai entrar no Pix e vai pedir para você cadastrar uma chave que é aquela chave que eu te falei de endereço ele vai te pedir tudo para você vai pedir seu CPF, seu número de telefone, seu e-mail mas você deve cadastrar somente uma o ideal é que você cadastre somente uma ou você pode cadastrar todas e selecionar somente uma, tá? porque realmente é só uma que você vai utilizar como chave de endereço para receber seus valores pelo Pix então se por exemplo, você recebeu notificação já no Bradesco recebeu no Banco do Brasil e recebeu no Nubank você escolhe qual você quer para cada uma e cadastra só aquela ou cadastra todas e seleciona só uma você tem essas duas opções, tá? pronto, é um serviço bem rápido, bem simples e não tem muito segredo mas é essencial para que você consiga receber valores aí por esse meio de pagamento, tá? estou bem otimista com isso acho uma iniciativa bem boa só tenho um certo receio aí por ser meio que uma iniciativa do governo, né? pode ser que isso seja mais uma forma de rastreio para a Receita Federal? pode a gente pode acabar tendo que declarar muito mais dinheiro tem que tomar muito mais cuidado com a nossa declaração de imposto de renda? pode ser que sim a gente não sabe mas como é uma iniciativa aí do Estado a gente tem que ficar um pouco desconfiado, né? quando a esmola é demais o santo desconfia já diz aquele ditado mas teoricamente é um serviço bem bom e que promete mudar bastante aí o sistema bancário e facilitar a nossa vida, tá? então basicamente é isso espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo e aí